Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal do YouTube. Nós estamos trabalhando nesse mês de setembro com duas temáticas de datas sazonais que vai acontecer no próximo mês, que é o dia das crianças e o dia dos professores. Hoje nós vamos fazer uma aula do dia dos professores. A coleção dia dos professores 2024 está muito linda. Eu escolhi a temática de livros, maçãs e lagartinhas. Nós já aprendemos aqui no canal essa peça aqui, olha que linda, que é um porta-caneta. E hoje nós vamos aprender uma ponteira de lápis ou caneta nessa temática de dia dos professores. A minha dica para vocês é que vocês façam, nem que seja uma peça de amostra, uma peça piloto, fotografe, filme, divulgue nos grupos de WhatsApp já para as pessoas encomendarem com antecedência. Dessa maneira vocês vão aumentar as vendas aí no seu ateliê. Bom, vem comigo? Vamos aprender? Hoje nós vamos fazer mais uma peça da coleção do dia dos professores de 2024. Vamos aprender essa ponteira que pode ser usada para lápis ou para canetas. Vem comigo! Nós vamos precisar de um pedacinho de isopor de um centímetro de altura, 3 centímetros de comprimento por 1,5, tá? Vai ser o tamanho da base do nosso livro. Vou passar cola no isopor e deixar secar. A cola que eu uso é a cola branca da Tecbond. E a gente passa no isopor para que a massa tenha uma aderência melhor, tá? Ela vai grudar aqui nesse isopor. Se a gente não passa cola, ela fica meio que soltando. Então, tem que passar cola e esperar secar. Eu vou abrir uma massa branca, bem fininha. Para não grudar aqui na minha mesa, eu uso creme nívia. Vou abrir sem o auxílio de nenhuma régua, porque eu quero uma massa bem fininha, tá? Porque vai ser ali a partezinha das folhas. Vou vir aqui no meu isopor e vou colocar nas laterais, tá? Então, eu não me preocupo na parte de cima aqui. A parte de cima, eu não preciso dessa massa, tá? Então, ó, eu vou dobrar. Corto aqui o que sobrou. Vou vir com o pincel, esse aqui é o pincel da Condor, 104, modelador. E a gente vai deixar tudo bem fininho e lisinho aqui. Aqui, ó, deu pra cobrir a partezinha inteira, mas nem é necessário, tá? Porque o que nós precisamos mesmo é a parte da frente, que vai ser a página dos livros. Aqui, no meu caso, meu isopor tava meio com defeitinho na parte de trás, então, eu já cobri tudo. Mas não precisa, tá? Somente as laterais mesmo e faz a dobrinha. Aí, a gente vai organizar pra ficar reto, né? Então, ó, venho com a ajuda aqui do rolinho. Deixa o rolinho. Deixa o rolinho. Deixa o rolinho. Se ficou rebarbinha, ficou excesso, tira. Ok? Ó, essa parte aqui eu nem dei um acabamento perfeito, que vai ser onde vai colocar a capa, tá? Então, a minha preocupação nesse momento é frente e laterais. Eu vou vir aqui com uma estequinha e vou fazer várias marcaçõezinhas pra fazer as páginas, tá? Ó, venho, faço várias marcações e vou reservar. Vou abrir uma massa preta. Aqui eu vou abrir também sem a régua niveladora, porque eu quero uma massa mais fina, tá? Eu quero mais ou menos um milímetro, ó. Então, eu vou abrir mais fininha. Se o livro de vocês já estiverem seco, facilita bastante, que vocês nem precisam fazer molde, ó. Coloca ele aqui em cima da massa e já corta utilizando ele próprio. A gente deixa aí um pouquinho sobrando, né, de todas as partezinhas. E aí, ó, a gente consegue vir, virei e faço a medida. Eu gosto mais, sabe? Fica bem prático. Mas, de todo jeito, a capa tem sete por quatro e meio, tá? Vou tirar aqui as rebarbas, que ficou de corte, faço aqui, né, dou uma apertadinha. Vou vir com cola branca e vou passar, espalhar. Nas contracapas, fundo, bem espalhadinho. E agora, vou fazer a montagem do livro. Gente, é muito fácil. E se vocês deixarem essa partezinha seca das folhas, facilita ainda mais, tá? O meu aqui tá seco. Então, é muito legal. Ó. Aqui, dou uma ajeitadinha, pra ficar um pouquinho mais quadradinho. Eu deixei um pouquinho maior, porque a parte de dentro está seca, mas a capa tá molhada. Então, a capa vai diminuir, tá? E aí, ela vai, não vai ficar sobrando esse tanto, tá bom? Eu deixei mais ou menos um centímetro aqui de cada lado, mas porque vai ter esse encolhimento. Pra fazer a maçã, eu vou usar seis gramas e meia de massa vermelha. Vou fazer uma bolinha, vou achatar essa bolinha. Com uma estequinha de agulha, eu vou fazer uma marcaçãozinha em cima, pra fazer ali, aquele buraquinho da maçã. E aí, venho com o dedo de um lado e do outro, dou uma suavizada. Aqui embaixo, eu gosto de dar uma beliscadinha, sabe? Uma apertadinha, assim, ó, pra fazer o formato da maçã. E aí, faço umas marcaçõezinhas, assim, ó. Duas marcaçõezinhas bem, bem de leve em cima e embaixo. Vou pegar meia graminha de massa verde, faço uma coxinha e achato pra fazer a folha. Pra fazer o caule, também meia grama de massa marronzinha, faço uma coxinha alongada. Eu gosto de dar uma apertadinha, assim, no caule, sabe? Pra ficar bem mais retinho. E eu vou vir com o pincel modelador, faço aqui um buraquinho. Vou colocar cola branca. E colo aqui o caule, passo a colinha na beiradinha e vou posicionar a folhinha. Pra dar um charminho a mais, eu venho aqui e faço uma marcaçãozinha no meio da folha, ó. Fica assim. Vou passar cola na base da maçã e vou posicionar ela em pé, em cima do livro, dessa maneira. Agora, pro corpinho, eu vou pegar uma grama de massa verde, faço uma coxinha alongada. Dobro essa coxinha, porque aí é que eu vou fazer o corpinho, né? Dela. Venho com uma estequinha e eu faço algumas marcações ao longo do corpo, sabe, ó? Pra fazer aquelas partezinhas da lagarta. Passo cola branca no corpinho. E posiciono aqui em cima do livro. Com uma grama e meia de massa, vou fazer uma bolinha. E vou achatar. Aqui, eu vou precisar de um ferrinho. Um ferro galvanizado, fininho, pra gente fazer o encaixe da cabeça, tá? Se a gente só coloca a massa sem essa estrutura, na primeira queda, essa peça já era. Então, eu vim aqui, ó, com o ferrinho. Coloco metadinha ali no corpinho. Metade na cabeça, ó. Coloquei cola branca. Aperto. Ó, assim. Pro olho. Nós vamos precisar de duas bolinhas bem pequenininhas aqui. Deu ponto 25. Ou seja, metade de meia grama, tá? Eu vou fazer a bolinha e a vou achatar. Achato. Vou vir aqui na lagartinha. Vou colocar uma gotinha de cola de cada lado. E vou vir colar o olhinho. O olho é bem grande mesmo, ó. A gente aperta. Deixa uma distância pequena entre eles. E aperto. Pra fazer aqui a boquinha, eu tenho um canudinho. E eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Bem pequenininha de boquinha. Vou usar a cola. Cola PVA. E faço aqui duas bolinhas. Pra formar o olhinho. Ó. Com o pincel bem fininho. Gente, o meu não tá tão fino assim. Mas é o que temos, né? Deixa eu tirar o excesso. Eu faço um... Uh! Não era pra sair isso, não. Ah! Era pra ficar fininho. Ai, a gente limpa agora, né? Vou pegar o pincelzinho com água. Ficou parecendo um sombracelhão de taturana. Ó. É pra gente fazer fininho. Pode fazer com caneta também, tá? Deixar bem fininho. Ah, eu tirei a sobrancelha. Deixar secar e depois eu faço com a caneta. E aí, faço um detalhezinho aqui na maçã. Eu fiquei mexendo na peça, a lagarta tá caindo. Deixa eu ajeitar. E é isso. Fica assim o resultado final, tá? Essa aqui tá só com uma sobrancelha. Eu uso a caneta permanente quando já secou. Porque aí faz um risquinho bem fininho, ó. Tá vendo? E fica ótimo. Depois, eu venho com um estilete de precisão. E vou fazer um buraquinho aqui. Aqui o meu eu já colei o lápis, tá? Esse eu fiz colado sem a opção de trocar de lápis. Mas vocês podem fazer com aquele caninho da mangueira de nível, tá? Pra poder trocar o lápis caso vocês queiram. Aí fica opcional, tá? Então, vou deixar ressecar. Depois de ressecado. Tipo assim, depois de umas 12 horas. Aí a gente vem embaixo. Faz um buraquinho aqui com o estilete de precisão. Pra poder fazer o encaixe do lápis. Ó. Nós vamos fazer agora o furinho aqui. Pro encaixe do lápis, tá? Então, eu coloco no meio. E venho. Aqui pra mim, eu tô com um pouco de dificuldade. Porque ainda tá mais molinho. Mas eu quero mostrar essa parte pra vocês, tá? Então, deixem ressecar aí um pouquinho mais. Porque é melhor, né? Eu tiro, ó. Já fica ali uma cavidade. E aí, nós vamos fazer a cavidade do lápis ou caneta que nós vamos usar. Aqui, ó. Vou colocar uma caneta nesse. Então, eu vou apertando. Até que entre mais ou menos quase um centímetro, tá? Até chegar aqui na capa do livro, na verdade. Desse jeito. Pra colar, nós vamos colar com a cola silicone, tá? Não vamos fazer misturinha dessa vez. Só a cola silicone e esperar secar bem. Que fica uma graça e uma ótima opção aí de lembrancinha pro dia dos professores.